Falando em Gisele, ela ontem foi responsável a começar um caos ali, porque ela foi apontar o Sacha na dinâmica, aí ela foi falar dele e aí ela foi trazer uma questão, por quê? Começou de novo a pauta de remédio, que todo esse povo é muito burro, cara. Todo ano isso é um assunto, todo ano. Na minha fazenda isso foi muito grave, inclusive tive falas ali que depois eu fui entender a gravidade, fui estudar sobre o tema e todo ano acontece em algum momento. E aí eu acho que o Sacha fala do Zé Love, do Gardenal, que ele tem que ser medicado, aí depois a Gisele pega a questão do Sacha tomar a CBD e coloca isso na roda para gerar uma discussão, e aí tem gente que já fala, mas aí ele fica anoiado o dia inteiro. Até fiz um tweet no final de semana que eu paguei depois, porque esse ano eu escolhi ter paz. Não vale, né? Não vale. Assim, depois, se tiver curiosidade, eu fiz um documentário no Uruguai, fiquei oito dias lá estudando sobre maconha medicinal e recreativa. E o CBD, ele não tem o efeito, ele não te causa o que o THC causa. Depois, se vocês assistirem o negócio, eu vou entender. E é muito usado para ansiedade, para depressão, para muitas coisas. E aí foi colocado lá dentro de uma forma jogada, aqui fora, obviamente, o público pegou e colocou isso, e aí virou aquela coisa de um acusando o outro. E aí isso foi virar um tema na discussão, e aí o negócio foi tomando a proporção, até que Sacha disse, que Zé Love, é só eu rir. Tentou matar ele três vezes, com chinelo, senhor. O que? Um chinelo deste tamanho. Me chama de barata e me dá uma chinelada. Ele disse que ele tentou matar ele três vezes com chinelo. Vamos ver essas coisas. Eu já tentei contra a minha vida duas vezes. O Zé já também me confidencializou, que já tentou contra a vida dele duas vezes. E contra a minha também, três vezes esse final de semana. Não, ele tentou se matar. Não, ele tentou me matar três vezes esse final de semana. Entendi. E aí, o que aconteceu foi que ele, hoje, só não está tentando agredir as pessoas, porque ele está sedado. Porque ele está tomando remédio seis vezes por dia, e estava muito doido para poder ficar começando a me provocar depois da dinâmica do Faro. E ele, inclusive, falou... Ele continuou falando, Rogério. Inclusive, ele falou também do meu remédio no CBD, que foi muito ignorante. Eu fui reativo ao que você falou para mim. Eu não, você começou a me provocar. Eu fui reativo ao que você falou para mim. Eu fui reativo ao que você falou. Sabe o seu problema? Sabe o seu problema? Sabe o seu problema? Você é um cara que não tem culhão para sumir nada, irmão. Eu estou aqui falando. Tu não tem culhão. Eu falei que você precisa estar sedado para não tentar matar as pessoas. Você é desprezível. É isso que está acontecendo. O seu lugar é no manicômio, não é no reality show. É, manicômio, está certo. Você precisa estar sedado. Eu sou no manicômio. Você precisa estar... Ele já medicou eu e está falando que eu sou louco, doido, porque eu fui para o manicômio. Você acabou de falar. Você precisa estar sedado. Assume pelo menos o que você falou. Você precisa estar sedado para não tentar matar as pessoas. Assume o que você falou. Não, não, não. Você falou que está no manicômio. Eu vou esperar que eu ia gritar para continuar. Assume. Eu estou falando, eu estou assumindo. Então assume. Eu estou falando. Você falou que eu estou doido, que eu preciso ir para o manicômio, certo? Eu falei que você... Não, não. Olha o caralho, mano. Você acabou de falar, velho. Você pergunta, não deixa eu falar. Cara, na moral, tu é um... Na moral, tu é um merda mesmo, cara. Eu sou o cheiro. Se você não quer deixar eu falar porque você tem medo do que eu estou dizendo. Eu não estou comprando essa, cara. Se você não tem argumentos. Eu não estou comprando. Eu não tenho argumentos para caralho. Você é xenofóbico. Você é todo aqui. Quando você estiver ali, você fala. Você acabou de... Quando você estiver ali, você fala, velho. A Gisele falou uma coisa. Atestou e você acabou de dar um lado para pessoas que usam 6, 4, 7 e 7. Agora é o meu momento. É uma dinâmica que foi explicada pela velha esteu. Um fala, o outro dá rápido. Você precisa ir para o manicômio, você falou. Agora você nem se assume porque você é fofo. Então, se você não respeita ninguém, se você não respeita o meu momento, como é que você quer exigir respeito em alguma coisa? Eu sou obrigado a ficar sendo agredido, sendo xingado nessa casa o tempo todo, mas quando eu falo qualquer coisa... Minja, fica aqui do lado dele. Minja, Minja. Eu posso terminar de falar, mas... Minja, oi, Julinho. Agora pede para ele para me provocar. Você sempre tem... Eu vou desligar, eu vou desligar, eu vou morrer. Ele vai desligar os ninjas, os ninjas estão lá, três ninjas. Deixa o cara falar, mano. Ah, você não está aí falando, frouxo. Tu não falou que era do futebol que aguentava no peito a provocação? Eu tô aqui, eu tô aqui. Tu não, tu agrede as pessoas porque tu é um agressor nojento. Eu tô aqui, rapaz. Você falou que eu era corno sim. É isso que tu é, agressivo, nojento. Ah, eu acho que eu vou fazer um fã-clube para o Zé Love. Gritou para além do Zé Love. Ele é um pai. Eu já estou no Hans, nesse sacha. Você não gostou? Não. Quando o Zé Love sair vai estar lá o Simeone esperando ele de braço aberto. Ela vem abraçar. Muitas camadas ali. A Gisele, claro, pegou a pauta ali que ela falou. Opa, tema delicado, vou jogar aqui. Não vamos esquecer que ela também, né, usou disso um pouco antes, quando vai no CBD e tal. Mas aí ela bota o... Eles entenderam que eles precisam criar essas armadilhas para o Sachi. E ele tá caindo. Ele tá fazendo o que o outro lado fazia. Então assim, quando ela joga essa pauta de remédio, como é que ele vai sair dessa? E ele sai da pior maneira possível. Sim. Nossa. Porque o que ele falou ali, depois a Luana, no final, ela ainda, lá no quarto, ela fala, meu, ela tá falando com você numa boa. Você, esses autos, você começou a falar um negócio. E aí eu acho que na cegueira ali da raiva, ele vai vomitando umas coisas. Isso o Sachi. Isso o Sachi. Exatamente como o Lucas fazia na minha edição. Exatamente. O Lucas tinha uma argumentação legal, mas não sei o que ele arrumava, que do nada ele pirava, ele surtava. É porque o pessoal criava essas armadilhas e ele caía. E aí, esse ponto, essa colocação é muito perfeita. Porque aí a gente coloca, traça um paralelo aqui entre o Lucas e o Sachi. Dois favoritos ao prêmio. Só que o Sachi, por ser uma pessoa mais velha, ter mais experiência de vida, e trabalhar numa área onde as pessoas, naturalmente, tá todo mundo, um puxando o tapete do outro, eu acho que ele tem muito mais estofo e preparo de vida pra lidar com esse tipo de situação. O Lucas bateu o sino e foi embora. Porque não aguentou o rajadão. Então, assim, por mais que a galera crie armadilhas pra ferrar com o Sachi, isso não vai abalar o favoritismo dele. Mas pode abalar o psicológico ao ponto dele bater o sino. Porque eu acho que, na atual conjuntura, eu acho que nem se o Sachi... Ele não tá tendo equilíbrio nenhum. Eu acho que nem se o Sachi der na cara de alguém lá dentro do programa, e que isso vai ser um problema para a percepção do público. Assim como aconteceu com a Raquel, que ela deu na cara da Jenny, e a galera falou assim... Não, tinha que tá certa. Tinha que dar na cara mesmo. Tinha que dar mesmo. Mas eu acho, percebi um pouco isso no final... Eu acho que, de fato, o Sachi é o favorito no momento. Mas eu acho que depois dos últimos acontecimentos e dessa dinâmica, eu já vejo o movimento da galera, ué, peraí. Será que é... E tem uma galera que assim, pô, tudo que esse cara... E que eu não invalido isso. Tudo que esse cara aguentou, tudo que esse cara ouviu, tudo que esse cara foi acusado, qualquer coisa que ele falar, tá de boa perto do que ele passou. Tem a galera que tem esse posicionamento. Ao mesmo tempo que tem o pessoal, ué, mas a gente construiu a imagem do cara que, pô, é um cara coerente, é um cara tranquilo, é um cara frio. Como é que ele fala que o outro tem que estar preso, tem que estar no manicômio? Como é que ele fala, pô, vocês me acusam de uma coisa grave e aí você fala que o outro tem que sair de lá preso? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a galera que gosta, gosta, pô, realmente, esse cara, olha o que ele passou. Ele tem mesmo que falar isso pro Zé Love, ele tem que destabilizar o Zé Love. Ah, se for meter família, ele tem que meter... Só que tem uma parte também que é aquilo, pô, não é a imagem que eu criei do Sachi, não é esse cara que fala que você vai pro manicômio e tudo mais. Mas o público abraça como se ele realmente tivesse que agir exatamente dessa forma. E não é a maior parte do público também que faz esse tipo de questionamento. Eu vejo uma pessoa ou outra, assim, e tal, mas não é uma força muito grande. Porque é melhor você lidar com esses questionamentos. Depois do reality show, falar, ah, me arrependi de ter torcido por você, do que nessa altura do jogo, a pessoa fala assim, opa, vou mudar. E aí você olha pro elenco e você fala, pra quem que você vai torcer? Porque esse, ao contrário da Fazenda 15, que tinham participantes, assim, muito bons, muito bons mesmo e carismáticos, esse elenco, pra mim, 90% dele peca pela falta de carisma. E aí, quando você consegue eleger um no meio de tanta gente sem carisma, quando você fala assim, acho que eu não quero mais torcer pra ele, pra quem que eu vou? Você fala assim, eu vou ficar onde eu tô. Depois eu vejo o que eu faço aí com a minha torcida equivocada, né? Eu queria sentir como está a torcida neste momento, que é aquele momento gostosinho do torcidômetro, que você pega o emoji deles, e você mete o pau aqui nesse chat, pra gente entender quem que tá mais ou menos o favorito. Então, Sasha, é a âncora, Zé Love é a bola, ou agora o chinelo, que virou o emoji dele. Ai, maravilhoso. Ou se tiver lua, fênix, enfim, pode mandar. Só o torcida do momento pra nós. Joga o chat na tela já, já, deixa o povo começar a subir, que eu quero entender de quem vocês estão com o Hans, quem vocês estão amando, não sei se você equilibrou, não sei se você afundou mais, se já tá no momento que se adotou, não vai largar. Bota aqui, deixa eu ver. Olha lá. A cara não aguento mais. Muita âncora, chinelo, bola. Ah, tá equilibrado, hein? Tá equilibrado. Os beijinhos é babi. Quem que é espeto? Espeto é Biel e Thaís, não é? Esse aí que subiu? Ancora Sacha. Bola é o Zé Love, chinelo também é o Zé Love. Mas não tem ninguém de espeto, não. Eu subi uns espetos aí, que eu vi. Uma babi ali, uns espetos. Gente, tá muito equilibrado, hein? Que espeto, gente. Ó. Aí tem uma Luana ali, que é a lua, tem o beijinho da babi, mas basicamente polarizado ali entre os dois. Tá. É isso, a temporada tá focada nos dois. Parece até uma grávida ali, você viu? Não esqueça, batendo os dois mil likes, a gente vai fazer a nossa simpatia aqui pra descobrir se é menino ou menina. Fica aí pra gente descobrir isso juntos. Nossa, cara, eu ia te defender do chat, agora também eu quero que se lasque. Não vou falar, mas é nada. Ó, vou abrir uma enquete aqui pra gente ter uma noção maior. Quem é o seu Fábio hoje? Quem é o seu favorito hoje? Opção A, Sacha Bali, são os B, Zé Love. A gente vai deixar essa enquete rolando aqui e vocês podem votar pra gente ter uma noção um pouco mais fiel aqui do que o torcidômetro. Mas, meu, o torcidômetro aqui bem... Tá muito equilibrado, né? Muito! E aí E aí E aí E aí E aí E aí